O que é isso? O que é que o papai tá fazendo ali? Mas o que é que o papai tá fazendo ali? Pronto, amor, chega. Deixa eu falar uma coisa pra minha mente aqui no radinho. Yuba, vamos sair, meu amor. Ai, é Yuba Negra. Yuba Negra, olha aqui. Eu acho que a gente pode pegar esse jetão que está aqui, ó. O cara está dormindo nele. Sai de frente, por favor, seu otário. Pronto. Agora, entra aí no jetão com teto solar, amor. Eu vou espionar o meu papai pra ver o que ele vai fazer. Entra aí, amor. Preciso de espionar e pegar a visão fica uma boa, gente. Entra aí, amor. Entra aí, amor. Eu vou dar uma ajuda pra ela. Ah! Atropelaram você, amor! Meu Deus do céu! Yuba, a gente vai ter que ir a pé. A gente vai ter que ir a pé. Vamos pra cá. Vem, 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 vem. Pode me seguir. Que agora a gente vai... Ah! Fui arremessoado pro outro lado! Vem, vem, vem. Eu tô atropelando a minha... Ah! Quem que é aqui? Ele quer saber? Quer saber? Larga, parece que o papai está de casa. Toma, vou acertar. Uma viúva negra. Ai, meu Deus do céu. Ela acabou morrendo. Não, viúva negra. Eu vou te levar pra casa e eu vou reviver você. Ah, e vamos pra lá, meu amor. Deixa eu te pegar aqui. Pronto, vou pegar a minha traje. Vou ter que acabar. Reviveu! Sai! Ela tá sendo carregada pelas baratas! Não, 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 não. Não, não, não. Morre, barata. Pronto. Matei as baratas, amor. Elas estavam querendo te pegar. Nossa senhora, eu tô espionando meu papai. Parece que ele tava viúva negra mesmo. Ah! Me pera! Caranga! Volta aqui, volta aqui. Volta na botana, volta na botana, volta na botana, volta na botana. Ele tá cantando aquela música. Ai, viúva negra, vamos correr atrás dessa criança, desse peixe. Vê que ele tava seguindo a gente. Eu sei que soube, eu sei que soube, eu sei que soube, eu sei que soube. Eu sei que soube. O amor vai ficar pra trás, porque ela não entra em caos. Deixa eu ver. Vai pegar a sabera? Eu também vou pegar uma sabera. Vem cá, bebê. Você estava espionando o papai e o papai não gostou. Vai entrar, amor? Se você não entrar, não vai entrar, me encontra em casa depois. Vou perseguir esse bebê palhaço. Vem cá. Corre, corre nele, corre nele. Ai, sai, papai. Volta, bebê. Por que você tava de casinho com a viúva negra? Ah, eu não estava de casa nenhum. Nós estávamos fazendo uma dupla de funk, bebê. Toma. Troca, 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 troca da pipotinha. Ai, vai, corre. Ai, tá ali, tá ali, tá ali. Ele vai pegar outro carro, ele vai pegar outro carro. Peguei. Uau, um ponto. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui, pestinha. Ah, quer saber? Vai pra longe, porque eu tenho que ir pra casa com a viúva negra. Eu vou espionar ele. Eu vou aproveitar que ele me perdeu de vista e vou espionar ele. Ai, ai, como meu pai é trouxa. Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo se você é novo aqui no canal. E nesse vídeo, se você quer acompanhar essa história, eu fiquei sabendo que o bebê vai acabar vendo o seu pai Homem-Aranha beijando a viúva negra aqui no mundo do GTA V. Então, bora ver isso aí, como é que isso aí vai se desenrolar. Ai, ai, estou espionando meu papai. Estou seguindo ele até em casa pra ver se ele vai encontrar a viúva negra. Ai, meu carro explodiu. Droga, eu não acredito que isso aconteceu. Vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguém me espionando ou alguém passando por aqui. Quer saber? Vou de teia pra casa mesmo. Que isso, meu papai está soltando tanta teia que eu estou ficando empelhado. Pronto. Pronto, cheguei em casa aqui. Agora eu vou peintar o bebê. Ai, ai, ai. Ô, vagabundo, está maluco para me atropelar mesmo, né? Toma. Beleza, agora eu vou entrar nessa casa aqui pra ver o que meu papai está fazendo com a pipoquinha. Quero dizer, com a viúva negra, né, mano? Ah, ele disse que eles estavam fazendo uma dupla de funk. Não acredito. Ai, ai, deixa eu vir aqui por trás. Vou entrar agora na casa. Deixa eu ver se tem alguém aqui no quarto. Aqui. Não tem ninguém aqui. Tá bom, tem que espionar o papai e deve estar lá fora. Aqui. Hum, atrás da casa. Hum. Estou vendo ninguém por aqui. É bom que isso aqui dá um tempinho para eu espionar. Deixa eu ver na frente. Ah, pai. Ai, não pode me ver, não pode me ver. Ai, cadê? Viúva negra não aparece. Deixa eu pegar aqui. Viúva negra. Cadê você? Vou pegar minha lanterna para espionar eles melhor. Ah, ela atendeu, ela atendeu. Isso, atendeu, atendeu. Ah, obrigado, viúva negra. Ah, tá. Olha, eu já vou estar, amor, lá na parte de trás da casa. E depois a gente vai cantar lá na parte de cima, no segundo andar, tá bom? Vou lá para a piscina. Tá bom, meu amor, a gente vai cantar funk. Isso, meu amor, é a música da pipoquinha. Vou lá para a piscina, tá bom? Ai, ai, beleza. Perguntei, eu só vou espionar o papai. O filho falou que vai cantar pipoquinha. Bota, bota na pipoquinha. Uma de uva mesmo, bora ver. Calma, eu tô aqui, eu tô espionando o melão e ele tá fazendo a dança da pipoquinha. Uau, uau, vai, amor. Ih, ui. Calma, olha, eu não sei. Na pipoquinha, pipoquinha. Tá dançando essa música maluca. Isso, muito legal, hein, amor? Bota na, bota na, bota na. Ah, pera, o que foi isso? Desliga o rádio. Amor, ainda... Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, o paspalhão, eu acho que eu vi uma cabeça vermelha aqui, uma cabeça de teia, hein? Ah, não, só foi visão, só foi visão ali. Tá, amor, agora vamos lá para o quarto, porque lá é um lugar mais privativo, viu? Vamos lá. Vem cá, não faz isso não, meu Deus. O que que ele vai fazer? Vai beijar ela? Será que ele vai beijá-la ali mesmo? Eu acho que ele vai beijá-la ali fula mesmo, para não bater uma barra aqui. Amor, você não quer entrar? Ai, meu Deus. Pera aí, eu vi o... Ah, que paciência! O que que você está fazendo aqui? Ah! Vai para fora dessa casa, seu espertinho. Tchau, desculpa, o melão, eu vou fugir. Tchau, desculpa. Homem, eu, caramba, sou seu pai. Pronto, trole esse animal. Graças a Deus. Graças a Deus o bebê não está aqui. Vou lá voltar com a viúva negra, que ela está preguiçosa demais. Burro. Ai, ai. Ai, não vi ninguém. Não vi ninguém. Tá, amor, eu acho que aqui é bem privativo. Deixa eu olhar para trás para ver se ninguém está vendo. Opa, opa, opa. Ah, não, ninguém não. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, o homem aquático, para ver se ele está debaixo da água. Homem aquático? Aqui, o Aquaman, pronto. Aquele gostoso. O Aquaman não está aqui. Pronto. Amor, olha só. Agora eu vou botar uma música romântica e eu vou te beijar, tá bom? Ai, então eu sempre quis beijar você, o meu aranha. Hã? Vai lá. Que isso? Mua, 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 mua. Vou filmar, vou filmar. Vou mandar tudo para a mamãe. Mua, mua, mua. Que beijo gostoso. O que é o meu aranha? O que é o meu aranha? Ah, filho, ai, não. Ai, 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 filho. Ai, não é nada disso que você está pensando. Eu sei que você e a mamãe terminaram e você está solteiro. E ela também, a viúva negra. Mas você continua com essa paranoia de que eu tenho que estar com sua mãe, mas ela não me ama mais e eu estou arrumando outra namorada. Eu não gosto disso, tenho que ser com a minha mãe, seu vagabundo. Tchau, minha aninha. Ai, meu Deus. Vou falar para a Gwen, ela vai comendo na bolada. Ai, ai, como eu amo espionar os vagabundos desse joguinho. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui, onde o bebê Homem-Aranha acaba espionando seu pai Homem-Aranha, beijando a Viúva Negra, que é outra personagem da Marvel. Eu achei muito divertido, muito legal. Então, se você também curtiu, vai deixando o seu like, se inscreve no canal. E agora eu estou doido para ver o que será que a Gwen vai fazer com a Homem-Aranha. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, numa próxima aventura aqui no canal Brick Games. Então se inscreve se você for novo. Tamo junto e até a próxima. Você quer um beijinho? Não, agora eu não posso dar beijo. Tem que ser depois. Olha, o papai não pode saber, porque a gente tem nove anos, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Eu sou pai só do Bebe-Aranha. Ah, quem é aquela garotinha ali? Ah, então, o meu pai não pode saber. Você é filha da Gwen Stacy com o Flash, então não tem problema. Ó, meu pai não pode saber. Vamos de moto, vamos de moto. Eles, eu vou ter que espionar essas crianças. Eles não têm idade para namorar. Ai, não acredito. Gente. Ai, meu Deus, eles estão saindo de moto. Ai, espero que ele não nos pegue. Uhul. Perfeito, perfeito. Aqui, eu vou atrás daqueles pirralhos. Uhul. Ei, crianças, voltem já aqui, porque o Homem-Aranha vai pegar vocês, suas pragas. Acabou o freio, acabou o freio. Ela caiu, a minha música, sabe? Eu também caí. Mas que droga, você é um bandido. Bebê-Aranha. Não, papai, ela se machucou. Bebê-Aranha, não pode ser. Tudo culpa sua. Você me deixou nervoso. Não, não pode ser. Aguenta. Mas peraí, eu vou levar ela para o médico, papai. Eu vou levar ela para o médico, papai. Como é que você vai levar ela para o médico, seu otário? Você acabou batendo a moto e você... Ah, bebezinha, tadinha. Não, papai. Não pode ser. Ela não bateu aqui, papai. Já sei, eu sei. A dança que vai curá-la. Sério? Uhul. Yeah. Ah, Rita Lee. Rita Lee. Foi de F. Deus abençoe. Yeah. Rita Lee, fique bem no céu. Eu quero bem no céu. Estamos aqui tocando por você, minha princesa. Yeah. Ah, ah, ah. A Rita Lee ajudou a minha amizadeira moradinha aqui. Ela viveu. Yeah. Dança também, bebê Gwen, para você agradecer a Deusa. Ela vai fugir comigo. Não. Luca, nunca mais. Não, volta aqui. Ah, as suas pragas. Espera. Toma. Uhul. Oxe, que emoção, hein, bebe-aranha. Ah. Yeah, Luca, que você me pega. Se voa. Toma, é o seu peixe. Eu vou te pegar. Eu vou chamar a polícia para atrair você, seu pealho. Pegue o pombo. Pegue o pombo agora. Brandon, continue. Toma. A mão das flores. Cadê ele? Cadê ele? Ah. Ai, caiu, caiu, caiu. Ai, droga. Ai, meu Deus. Vou espionar ele aqui do telhado. Vou espionar o telhado aqui, ó. Ps, 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 ps. Perfeito. Cadê o meu pealho? Ele tá aqui embaixo, né? Eu vi ele caindo aqui. Ah. Cadê? Oxi. Cadê ele? Pronto, Gwen. Eu tô bem aqui, ó. Eu vou pular e você me segue. Uhul, Gwen. Cadê o meu pealho, mano? Uhul, Gwen. Ai, tem esse pulo de cavalo dele, ó. Nunca dá pra encontrar. Pronto, Gwen. Aqui, ó. Ps, ps, ps. Olha, a Gwen caiu do outro lado do muro. Tive uma ideia. Coloquei um explosivo na moto daquele otário. Agora eu quero ver. Eu vou lá na casa da mamãe e da Gwen pra gente se cuidar. Toma, bebê. Cadê a sua namorada agora? Eu quero botar vocês no colégio interno pra vocês aprenderem que não pode namorar tão cedo. Não. Vamos para o colégio interno. Esse aqui é o colégio interno, né, senhor? Ah, papai. Toma. Não. Esses são seus novos amiguinhos encrenqueiros da colégio interno. Inclusive, sua namoradinha, Rita Lee, tá aí, ó. Ah, papai, tá. Espera aí. Agora eu quero que você fale o que cada um fez. O que esse bebê careca fez? Esse bebê careca cagou na cara do professor dele da escola e depois cuspiu nele, menosprezando o trabalho do coitado. Careca, menorzinho. E esse garoto de azul, ele fez o quê? Esse garotinho de azul acabou hackeando o canal desse otário que tá aí na camisa dele. Caraca, papai. E agora essa menininha de chupeta? Essa menininha de chupeta, ela é a filha da Barbie. Sabe o que ela fez com a Barbie? O quê? Fiquei sabendo que uma dona Giovana... Caraca, papai. Sério? E o Giovanninha? Contou a Barbie no meio, acredita? E essa aqui é a tua namorada. A tua namorada, Rita Lee. O que ela fez? Morreu! Ah, não, papai. Eu vou mesmo ficar preso com essa criançada. Somente com a minha namoradinha. Vamos rolar um plano pra acabar com... Ah! Só que a sorte que eles são fortes, papai. Agora vai começar uma perseguição e você nunca vai me espionar. Duvido você fazer isso daqui, ó. Ah! Ah, eu sou filho da minha aranha! Meu Deus! Não pode fugir da... Não pode fugir da prisão! Volte aqui, seu pestinha! Nunca! Sai pra lá, moçã! Volte aqui! Eu vou te pegar, hein! Eu vou te caminhar! Nunca que vai me cair! Não, não, não! Vai! Vai, papai! Não, 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 não! Ah! Nossa! Não acredito! O que é isso aqui que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui que tá acontecendo na minha frente? Não acredito! Não tô acreditando nisso! Beijinho, minha namoradinha do rosto! Não tô acreditando nisso! Não tô acreditando nisso que essas crianças tão assim! Hoje em dia fica vendo esse TikTok, gente! As crianças ficam tudo desse jeito aí, ó! Menininha, muito... Tá vendo? Eu vou fazer aqui essa desgraça. Olha aqui, é o último beijinho! Não! O que é que eu vou fazer? Não! Não, não, não! Não! Não, não, não! Filho! Não, não, não! Não, não, não! Eu prefiro que você beija do que você morra! Volta aqui, criança! Eu vou te pegar! Cadê você? Eu tô no prédio! Eu vou pular agora, meu pai! Eu tô no prédio! Eu tô no prédio! Eu tô no prédio! Eu tô no prédio! Uhul! Fugindo meu pai! Eu ralei a cara toda no chão! Agora eu acho que é o momento família do vídeo! O meu filho tem que me pedir desculpa! E eu também vou perdoar ele! E a gente... Volta! Filho! Para, filho! Cadê ele? Uhul! Cadê ele? Volta, papai! Eu vou beijar minha namorada! Tá bom! Tá bom! Tá! Aceite que dói menos! Filho, eu tô aqui atrás de você, filho! E eu tô indo atrás do meu sonho! Minha namorada, papai! Que tua namorada, filho! Repara que você tem cinco anos, peste! Meu amigo falou que eu tinha nove! Tá bom, papai! Eu vou respeitar o que você quer falar pra mim! Olha só! Você é muito novo pra namorar! Não precisa de saúde não, entendeu? Pode me esperar aí os quinzenos aí! Morou, mãe? Tá bom, papai! Eu adoro garotas, mas eu vou esperar! Yes! Mais uma vitória da família do Homem-Aranha! Viva a ética familiar! Eu tenho um bom tempo! Aguarde! Yeah! Yeah! Ah, Rita Lee! Foi de F! Deus abençoe! Yeah! Rita Lee, fique bem no céu! Fique bem no céu! Estou gostando por você, minha princesa! Ah! 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 Na aventura de hoje, o bebê-aranha vai descobrir o segredo do seu pai! E ele vai fazer uma super chantagem pro seu pai dar um carto de presente pra ele! Será que isso vai dar certo? Fique no vídeo até o fim pra descobrir! Ah! Eu sou o bebê-aranha! E eu hoje vou finalmente encontrar o meu pai pra fazer a minha vingança! Eu fiquei sabendo que meu pai anda beijando a Shihunk! Então eu vou contar pra mamãe tudo o que ele está fazendo! E eu marquei uma reunião com ele e vai aparecer aqui daqui a pouco! E se ele não vier, eu conto tudo pra mamãe! Exatamente! E já que ele tá sobre as minhas mãos, ele vai ter que me dar um carto de presente! Se ele não me der, eu vou acabar parlando pra mamãe! Eu sou o bebê-aranha! E eu gosto muito de ser um super-herói! É muito divertido! Ah! Cadê o papai? Deixa eu ligar pra ele! Uou! Uou! Ihu! Você tá parecendo o boneco Josias, bebê, com sua vozinha aí! O papai tá aqui, bebê Tô com um kart e com as minhas garrinhas de diamante Que isso, papai? Você tem que fazer um funk pra você Qual? Garrinha de diamante, que delícia Eu sou uma aranha, não mere Eu gosto de andar de kart Papai tem um encontro, papai tem um encontro Mas antes eu vou colocar o caceta Eu vou colocar uma música aqui no meu lugar O kart tem rádio, tem mídia, papai, digital Tá parecendo o Creta, papai Tem carregador por indução Tem janelinha que abre e fecha, papai Eu vou envelopar ele ainda É, papai, é a garrinha de diamante, papai É a garrinha de diamante Papai, olha só, eu ouvi te falar uma palavra séria É, pode falar Eu vi bem você beijando a She-Hook ali embaixo da ponte Quando foi isso, bebê? Olha, cara, essa tua boca Ontem é noite, eu vou falar pra mamãe Não, calma essa boca Ela não pode saber de jeito nenhum Como que eu vou, como que eu vou virar É, um ídolo do garrinha de diamante Papai, eu sei que você e a mamãe já terminaram E eu sei que você foi amaldiçoado pela bruxinha Pronto, tá no YouTube Agora, eu vou contar pra mamãe Que você, a mamãe ainda te ama Você sabe disso, eu ainda sinto ciúme ainda Ah, eu não sei porque Vocês terminaram mais dois meses Eu sei que não tem problema, mas é ruim E eu só quero que você Zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip Eu estou infectado Olha que eu encontro uma gata verra Oi, gata, você quer beijar na boca? Ai, amor, eu adoro Toma Toma Pefeito galerão Eu vou falar tudo pra mamãe Vamo também Antiga barvando papai Eu te odeio Eu quero beijar meu Ah, eu não quero beijar Eu sou infectado ob fica, não Ai papai, eu não quero mais ser seu filho Seu barvando Ai, não, volta aqui Minha padrasta, o mundo melhor Vamo também Mata aqui Vamo também Você é tua mãe chata e agora você também? Você vai pra escola. Você vai encontrar umas gatinhas, vai dar uns beijinhos. Você vai ter aula de, sei lá, aula de beijo. O que você acha? Isso é bom na vida, garoto. Então, se esperta e vai estudar. Papai, eu não tenho idade pra isso não, papai. Tá bom, vai pra escola que eu vou dar uma saída, garoto. Tá bom, pai. Ai, meu pai é muito maluco. Que saco, meu pai é muito chato. E aí, galera, beleza? Como é que tá? Olha só, na minha aula eu não quero bagunça. Vocês estão me entendendo? Ô, professora. Ô, professora, desculpa o meu atraso. Meu pai me atrasou, tá? Eu não quero saber de atraso. Você vai ficar cinco minutos depois da aula. Tá me entendendo? Ai, desculpa, tia. Essa professora é muito chata, né, galera? É, ela é muito chata. Olha só o que eu vou fazer com ela. Olha só, pelo menos ela tá ensinando aula de mo... Não faz isso, bebê aranha, não faz isso. Quem foi que fez isso aqui? Foi esse garoto aqui de cabelo? Foi ele, foi ele. Foge, foge, foge. Pegou a moto. Eu bati, gente, eu bati. Peraí, vamos apostar numa corrida de moto antes que a professora venha atrás da gente. Sobe aí, maminha. Vamos, garotinha. Uhul, yeah. Uhul. Aí, espetudo. Foi mal, espetudo. Yes. Uhul. Edi. Nossa, essa moto é muito veloz, bebê aranha. Eu... Cadê você? Você caiu. Aqui é ela. Eu tô bem, cara. Relaxa. Gente, ainda bem que a gente conseguiu fugir da aula daquela mulher. Graças a Deus. Olha só. Eu vi uma pessoa em cima desse prédio com binóculo. Eu não sei quem é. Você sabe? Eu também não. Em cima daquele prédio? Eu não faço a menor ideia. Nós poderíamos chegar lá e ver quem é. O que você acha, garoto? Hum, eu acho uma boa ideia. Mas olha só. Se a gente nós três for, será que não vai assustar a pessoa? É melhor ir um só. Vamos bater zero em um. Tá, um só. O que eu vou ficar fazendo aqui embaixo? Ah, então vamos. Vamos todo mundo. Vamos. A gente vai ter um lugar. Tá, vamos com muito cuidado. Vai. Calma aí. Deixa eu ver. Aqui. Uou! 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 Consegui, galera. Podem vir. Podem vir. Uou! Cuidado, cuidado. Uou! Pronto, conseguimos. Silêncio, agora... Agora a gente vai ter que espionar esse telhado. Bem devagar. Aqui, 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 aqui. Nossa, a gente está na torre. Caraca, moleque. Que dia que é esse? Só que parou de... Ah! Ah! Ele caiu! Ele é muito desastrado, né? Demais! Galera, cheguei de volta. Cheguei de volta. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Olha a garota ali. Sim. Não é uma garota, gente. É a minha mãe. Sim. O que ela está fazendo? Eu vou estar esperando aqui de longe. Mãe, o que que você está... Mãe, o que que você está fazendo aqui, mãe? Garota, o que que você está fazendo aqui? Não era para você viver aqui. Ué, mãe, eu estava aqui com os meus amigos ali, ó. A gente viu que tinha alguém em cima do telhado. E eu queria muito saber o que que a senhora estava espionando aqui de cima. Ah, 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 é que... Ah, tá, tá, tá. É que o seu pai está muito estranho e eu resolvi ficar aqui, olhando ele. O meu pai está estranho? Mas peraí, a senhora não está me explicando muito bem, mãe. O que que está rolando? Olha só, ele deve estar traindo você, tia. Ah, não. Ah, se ele estiver me traindo, eu vou acabar com ele. Calma, mamãe. O papai nunca iria trair você. Você acha mesmo que o papai seria capaz de trair você? Olha, eu não sei porque ele está muito estranho e eu quero descobrir. Ah, mas que droga, gente. Nós vamos ter que procurar um jeito de... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A minha mãe desmaiou Bebê Alanha, eu vou procurar o meu pai Pra ver o que ele tá fazendo Tá bom, vai procurar o seu papai Vamos junto Então vamos Você não tava reclamando disso o tempo todo Eu vou te ajudar Ela falou pra mim que meu papai tava em uma festa É aqui do lado, seca só Bebê Alanha, o que você tá arrumando aí, cara? Aqui, aqui Tá vindo uma música daqui, eu acho que tem festa Ah, tá tendo batidão Olha ali Gente, tá tendo uma festa de carros de luxo Deve ser de famosos, né? Sim, é de famosos A gente poderia entrar Não vai te matar Cuidado, não faz barulho Tá, mas peraí O que isso tem a ver com meu pai? Será que o seu pai não tá aqui? Entraindo da sua mamãe? É verdade Ela tava espionando lá de cima Nossa, tadinha da sua mamãe Claro que não vai tá aqui, garotos Vocês são malucos, cara Ai, que droga Deixa eu perguntar aqui Oi, tia Tudo bem que você Você sabe onde é que tá Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí O que, o que, o que? Olha essas maçãs O meu pai adora maçãs Meu pai adora maçãs Vamos seguir o rastro da maçãs Olha ali O meu pai tá de conversinha com uma loira Gente, é aquela loira do Instagram Aqui tem 120 mil seguidores Olha só Eu estou meio escondido assim De tudo De todos nessa festa Eu pensei em a gente dar um beijinho Um beijinho? Me dá um beijinho Não, gente Não pode ser Gente, a gente tem que contar isso pra minha mãe Você tem que chamar ela, cara Tadinha, a gente precisa ajudar ela Porque ela chamou ela Se perdoe Vamos lá chamar minha mãe Vamos lá Mãe, mãe, mãe Ele tá aqui Eu te falei que ele tá aqui, mãe Não, não, não Não acredito Que o seu pai tá nessa festa Ele tá aqui com uma loira Tu vai ver Uma loirinha do Onifã Aqui, ó O que? Não, não, não Olha ali, mãe Ela tá dando beijinho com o papai, mãe Ela não acredito nisso Ei Toma sua loira Não, 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 amor Não, para com isso É loira Você também Seu traíra Toma Ei, crianças Eu quero agradecer vocês Por vocês terem me ajudado A descobrir toda a verdade Vocês são incríveis Praticamente a gente causou uma agressão Yes Valeu, pessoal Peraí, 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 peraí But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being Just meant to be Cause you're trying things Oi, amor Tudo bom? Oi, amor Eu tava querendo falar com você Um negócio muito importante Ai, eu também queria falar um negócio Amor, eu queria falar um negócio no seu ouvido Tô com vontade de te beijar Ai, eu também Então, mas olha o negócio A gente tem que tomar cuidado Sabe por quê? Por quê? Você tá sendo diferente de mim? Não, amor É porque o nosso bebê Ele pode estar a qualquer lugar E ele pode estar observando a gente Isso não pode acontecer, né? A nossa babá Aquela babá bonita que a gente contratou Ele tá lá com ela Ele não vai estar aqui Ah, amor A minha babá bonita Tá doido Mas, ó Deixa eu dar uma olhadinha Volta, peraí, peraí Deixa eu ver Acho que a gente pode dar um beijinho agora, tá? Rapidinho, rapidinho Rapidinho Peraí, peraí Eu tenho que ser na posição Daqui ser romântico Eu sou meio gay Aqui, ó Ah, eu sou o cavaleiro Do século XXI ainda Ai, deixa eu ver Ai, ele não tá aqui por perto não Mas, ó Agora é sério A gente tem que tomar cuidado Caramba, ele não pode ficar vendo A gente dando beijinhos, né? Eu vou, ó Segura na minha bunda Que eu vou jogar teia Daí a gente vai juntar pra cima Tá bom, meu amor Me abraça Vai Calma, eu vou você ver aqui Vai, um, dois, três E... Já Galera, que doidoia foi essa? Ah, amor Ai, a gente não se cruziar Ah, lá Tá caindo de novo Mas, ó Meu amor Aqui nesse prédio Jamais o nosso filho vai Olhar a gente, né? É, certo Porque a gente não ensinou ele Ele não sabe juntar teias, amor A gente começa a produzir teias Só a partir dos 12 anos de idade Então, o bebê não tem teias Ainda produzir Ih, você segurou errado na minha bunda Por isso que eu caí errado aqui no chão Ai, amor Não tem problema Mas, olha Me dá um beijinho Ai, você tá bem joqueira Se bem que fui eu que pedi Peraí, deixa eu montar no meu jeito aqui Que eu gosto de beijar, né? Bem gostoso Ó Me dá um beijinho Vai nascer isso, amor Vira a nuca agora Nossa, foi bem certinho na boca Beijei até o seu narizinho Ai, então Ai, peraí Deixa eu... Eu tô tão... Eu tô tão nervosa Ele pode aparecer Eu tô com medo Será que ele não vai A Dani seca da criança A gente faz outra Não, amor Para, para Eu tô nervosa Eu acho que eu não quero mais beijar Vem cá, amor Eu tô com trauma Trauma? Tá Eu vou ajudar Ai, que legal esse dia de nele Ai, papai e mamãe estão caídos aqui no chão O que eles fizeram? Oi, amores Ai, mamãe Ai, meu Deus Oi, meu amor O papai tá bem, tá? É que ele tá descansando Ele tá salvando muito a cidade É... Dos mega dos vilões E ele tá descansando Ah, sim, papai Mas o que você tá fazendo aqui, garotinho? Você tem que te ajudar a derrotar os vilões, papai Ai, filho Eu tô cansado Eu só tô tacando bolinha de neve nas pessoas, ó Ah, tá Olha só, gente O que vocês estavam fazendo sem mim? Ah, quer? Por que não? Beijo Nada A gente tava indo no mercado Eu tava cansado Eita Não A gente tava indo no mercado, filho Eu tava cansado Nossa Ah, vilão, 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 vilão Respetuou minha lã e seu vagabundo Despludiu ele Perdemos ele de vista, papai Nada Despludiu o lazarento lá, ó Ah, boa Enfim, papai Eu acho que eu tenho que ir pra escola É, desculpa Vai pela sombra E você não sabe soltar teias ainda Porque teias só saem de você depois dos 12 anos Tá bom Tchau, amores Ai, ai Nossa senhora Eu acho que eu não vou Ai Eu acho que eu não vou É, ir pra escola hoje Eu acho que eu vou bem espionar o papai e a mamãe Pra ver que bosta que eles estão fazendo sem mim Porque eles ficaram amanhã entrando a fora de casa E nem me deram notícia Eles devem estar se divertindo muito sem mim Ai, ai Vou investigar Galera Olha só que vídeo louco, mano Parece que no vídeo de hoje O bebê Umi Aranha vai acabar vendo o seu pai e sua mãe se beijando Uma coisa que ele nunca tinha visto É normal, é lógico Eles sabem que eles se beijam Mas ele nunca tinha visto E daí a curiosidade vai atiçar ele E vamos ver o que vai acontecer Vai descendo o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Porque tem 3 vídeos todos os dias Então, bora pro vídeo Eu estava ouvindo barulhos de carne e piscina por aqui Venom Olhos, pulmões, pâncreas Tantas delícias Minha aranha Ah, o que é que é aquilo? Ei, seu Taracenídeo de bosta Toma Ah, não Amor, sai de perto, sai de perto Que eu vou derrotar seu lazarento Eu vou engolir o seu filho agora Ah, vai ver o que você vai engolir Você vai engolir um soco mesmo, seu otário Toma Você vai engolir outra coisa Seu lazarento Vai engolir a minha gosma de simbionte Ah, sai fora Isso, amor Acaba com ele, acaba com ele Morre Que engraçado Não, amor Morra, morra Ai, droga Toma Toma, morre Morre, morre, morre O fogo não Faltou a minha fraqueza Amor, amor, amor Mentei, mentei, mentei Ah, você está viva Ah, não, meu amor Eu estou bem Você derrotou Esse velho Ah, eu achei que ela era muda Ah, toma Toma, toma Toma, toma Tiro de doze Do escopeto de água de fogo Ah, mentiroso, Aranha Errou Eu vou comer seu filho O Oris Eu vou comer seu culo Pâncreas Tantas delícias Então, pequeno Ah Eu vou comer seu croquete Vem cá Toma Vou fugir antes que seja tarde Para o Venom Nós somos Venom Ai, caramba Viu, eu estou espionando Ele vai acontecer uma batalha contra o Venom Ai, que baixa aí Ah, bebê Não, bebê O que foi? Eu nunca tinha visto vocês se beijando Mamãe, mamãe Não, não, não E você disse que você não foi para a escola? Isso foi nojento É verdade Acontece que você não foi para a escola, garoto Não, eu estava querendo espionar Vocês estavam muito suspeitos Ah, quem faz coisa errada acaba vendo o que não quer Garoto, por que eu vou fazer uma aula sua aula agora? É É É, vai levar para o lado, hein Ah, não Toma 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 Eu gosto de apanhar, viu Vem, bebê Para com isso Olha só Só queria conversar para vocês me ensinarem a fazer isso com alguma gatinha que seja minha namorada Ah, garoto Você não tem idade para isso Não, Nanina, não Você não solta nem teia ainda Não tem nem pelo no sovaco Papai, que eu disse que eu não soltei, ah Ah, que que é isso? Nossa filha aprendeu a soltar telha Por que ele aprendeu? Converam, papai Converam Que? Estou soltando teia preta Que raiva É teia branca que é para soltar Ah, papai é machista Ai Papai, ah Você não pode ficar perto do Venom Ele é um pilão, ele não presta Ah, meu Deus Não posso, ele não será Seus pais Malditos Isso, vai embora, deixa a gente beijar Não, mãe Não, vamos Pronto, garoto Olha aqui, a gente vai te ensinar a beijar só quando você tiver 32 anos Ah, muito triste Aí foi Isso é uma coisa que não se ensina, não é? Ah, então por que você estava querendo aprender? Eu também estou embora, garoto Não, eu vou ficar sozinha Eu quero beijar sua mãe Dove, meu pai e minha mãe me largaram para ficar com essa bobeira E agora eu estou sozinha E agora eu estou sozinha Ai, galera, esse vídeo foi um pouco curioso Eu achei muito engraçado essa doideira que aconteceu aqui Eu espero que vocês também tenham dado risada Tamo junto, até a próxima brincadeira no canal Big Games É nóis e tchau Ai, ai, descansar um pouquinho aqui Porque nesse dia, nessa época de Natal A vida está muito atormentada Minha mulher não está me deixando com folga Ela está chata que dói Ai, nossa senhora Onde o barulho foi esse aqui atrás? Achei que era alguma coisa Não deve ser nada Vou voltar a deitar aqui Ficar na minha Ai, ai Graças a Deus Eu estou... Ai, que de boa Gwen, não Calma, Gwen Ah, Gwen, não Ah, o que que houve? Ah, só tem teia Então, Gwen O que que houve, Gwen? Ah, não O que não houve? O que não houve? Você não me dá mais atenção Eu estou cuidando dessa porcaria necessidade E esquece que eu sou uma mulher E preciso de necessidade Para estar com você, com o meu namorado Calma, amor, calma Olha, para com isso Olha só, você sabe que eu tenho que salvar a cidade É a coisa mais importante para o Homem-Aranha, meu amor Mais importante é a mulher do Homem-Aranha E não o Homem-Aranha Porque se eu não existisse Você não seria um Homem-Aranha Você seria só um Aranha Ai, droga Calma, amor Ai, quer saber? Olha só, Gwen Eu não estou aguentando mais Você está virando uma mulher muito chata Eu não estou aguentando ficar mais com você, sua lambesgoia Quer saber? Eu que vou terminar com você, seu otário E não fica com nenhuma outra E nenhuma outra lambesgoia Porque eu quero que você termine com você Essa tua vida é cruel Vida nojenta Quer saber? Quer saber? Eu vou terminar com você Eu vou arrumar outra bem melhor do que você Não, eu que terminei com você Porque eu quero sair por cima, seu otário Eu que terminei com você Não foi você que terminou comigo Eu não quero você Eu que terminei Ai, ai Foi eu que terminei Impa ou par? Impa? Par Um balacinho e três Ah, não! Droga Eu vou atrás de uma mulher mais legal Eita preula Galera, a gente já começou o vídeo tendo a maior DR Entre o Homem-Aranha e a Gwen Stacy Que é a sua namorada Mulher-Aranha Eu estou muito ansioso para saber como que essa história vai se desenrolar Porque eu fiquei sabendo que o bebê Homem-Aranha vai acabar vendo o Homem-Aranha Uma circunstância não um tanto quanto boa Ele vai estar beijando a Ravena A bruxinha do canal do Maurício Moura, galera A bruxinha das trevas Exatamente Galera, vai deixando seu joinha se você curte aqui as aventuras no canal Brick Games Tem três vídeos todos os dias super engraçados, super emocionantes para vocês curtirem de montão Beleza? Então se inscreve se você for novo, ativa o sininho, deixa o seu joinha E agora bora ver como que o bebê Homem-Aranha vai acabar investigando o seu pai Não acredito que isso aconteceu Meu papai, papaizinho, terminou com a minha mãe Agora eu vou estar na escola e todo mundo vai saber que eu sou um filho separado Que os pais separados Que louco Esperado é legal Família crescendo de todo lado Só quer saber? Quer saber? Eu vou dar um jeito de unir os dois E primeiro eu vou seguir meu papai pela cidade toda Pra eu saber com quem que eu lembro a história que tá estragando o casamento e relacionamento da minha mamãe com meu papai E eu vou dar um jeito do meu pai pra que ele possa vingar com a minha mãe Eu não quero que a minha família seja desgraçada Vou derrubar essa porqueria musical Pra diguei meu papai Faz ligação direto Chupeta, chupeta Chupeta, liga Aí, ligou Agora eu vou procurar meu papai Aquele traidor Caramba, vai dar uma treta do caramba Tá parecendo novela mexicana isso daqui Ai, meu Deus do céu Barbeira, barbeira, barbeira Ai, peraí Ai, deixa eu estacionar Pronto Ai, meu Deus do céu Acho que eu tô meio louca Ai, eu queria Na verdade eu tô triste pra caramba Esse evento é muito triste, né? Ai, eu quero achar alguém pra passar o Natal comigo Ai, tipo assim Um homem que com... Que letraza peru, né? Pega um peru pro meu Natal Compre um peru, um chester Pra ter bastante maionese E blá, 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 blá Eu preciso arrumar um namorado Ainda bem porque eu tenho esse carro Mas que eu acho interesseiro Um homem assim vulnerável Que acabou de terminar Com a guapa velha Deja namorada Hum, deixa eu pensar nos meus contatinhos Ai, ok Ah, Capitão América não Tô no stack muito ferro Hum, Homem-Aranha Ai, esse é um gatão Ainda mais quando ele tá no multiverso Tem três Ai, eu acho que ele vai conseguir Comprar o peru pra gente Muito rápido Ai, acho que eu vou mandar uma mensagem Ah, gatinho Aparece aqui no estacionamento Se estiver livre Tô precisando de companhia Para o Natal Agora é só esperar Na frente do meu carro Ah, Ravena me mandou uma mensagem Pra encontrar ela Uou Uou Ravena Mas que carrão Ravena Ravena Tô fazendo flor É pra deixar a boca limpa Ah, tá Você tava bochechando Bochechando, meu amor Graças a Deus Que você veio, né? Mas você tem uma Lamborghini Do Greg Ferreira Que bota várias gringas aí E dentro Pra fazer Várias festinhas incríveis É, Sena Lambo Só que eu vou botar agora Uma aranha Você tá querendo Afim de dar um passeio Aqui com a Sugar Mami? Uou Eu posso dirigir, Sugar Mami? Eu só tenho você Com esse controle, né? Pode dirigir, meu amor Só que olha Sabe o que eu tô procurando? O quê? Um namorado pro Natal E eu quero que você seja ele Ai, nem me fale Eu acabei de terminar um relacionamento De dois anos Com a Gwen Eu tô muito abalado Deixa eu te dar um abraço aqui O opressor Dá um abraço aqui Ah, obrigado Me ajudou Que abraço Agora sobe aí, amor Olha Na noite de Natal Do dia 24 pro 25 Eu preciso que esteja um peru Na minha mesa Ah, entendi Você quer um peru de Natal? Isso Um peru de Natal Bem assadinho E bem bonito Bem assim coradinho, tá bom? Porque se você deixar ele cru Fica muito ruim Ah, tá bom Tá bom Ravena Eu posso providenciar o melhor peru da cidade Pra gente comer no Natal Só que eu vou pôr aqui No melhor açougue da cidade Pra pegá-lo Sim Ele só bateia? Sim Ai, ai Raveninha É o seguinte Esse seu carro é muito rápido Vamos do Nitro, papai O Nitro? Calma aí Calma aí Senão eu vou bater aqui Calma o Júlio Nitro Júlio Nib Uou Ah Eu tava sem cinto Não esqueci de apertar o x Ah, sei lá Ai, que parede Ai, desculpa Ai, amor Vou ter que te salvar Ai, droga, droga O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você Ai, o que eu posso fazer Pra salvar ela? Boca, boca Boca, boca Boca Ela quer uma respiração Boca, boca Droga, droga, droga Boca, 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 boca Obrigada, meu amor Deu certo Ai, eu acho que eu tenho que fazer mais uma respiração Porque você deve estar engasgada Ai, eu adorei o seu beijo Ai, eu adorei o seu beijo, Ravena Você me pegou no momento de fragilidade Tomara que ninguém tenha visto a gente aqui Senão isso vai dar mó merda Ai, papai, cadê? Ai, eu sou beijo naquela garota Não tem um beijo, é? Sabe o que eu vou fazer? Ai, eu acho que não Vou acabar com essa lamba Papai, olha aqui Bebê-aranha Ah, ah, ah Tomara Ai, bebê, para, bebê, para Não, não Vou acabar com ela Ela é mortal Não Ai, papai Ai, papai Por que você fez isso? Ai, eu vou fugir daqui Não Se bem que Ai, eu tive uma terra já Mas não se eu na minha vida Eu tô sendo muito errado Em achar que meu papai não pode arrumar outra namorada Porque a filha anda O que ele vai fazer se a mamãe não quer mais ele ou ele não quer mais ela? As pessoas não devem ficar presas depois que o relacionamento acaba Galera, o final do vídeo foi super incrível O bebê-aranha entendeu que o seu pai tem que seguir em frente, né? Ele tem que procurar outro amor Uma nova pessoa que ele ame Para dar beijos e ficar namorando com ela Enfim, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira E se vocês curtiram, vai deixando seu joinha Lembrando Se inscreve no canal dos meus amigos da Gasta Gang Galera, é o maior grupo de amigos que jogam GTA V na América Latina Então, tamo junto Até a próxima e tchau!